Oi! Você sabe quem eu sou? Ah, eu vou me apresentar. Eu sou aquela mosquitinha da... Ah, eu vou fazer um exercício. Um da Elige. Ah, você sabe quem eu sou? Eu sou a mosquitinha da Dengue. É isso mesmo. Ih, escuta essa luz azul. Você não sabe, menino, que maravilha eu tive lá no Castelo da Cinderela. Que castelo maravilhoso. Tem uma bela de uma fonte e tava a água tava parada, sabe? Tinha mais de uma semana que a água tava parada. Hum, foi tudo de bom. Eu passei lá, dei uma picadinha, coloquei uns ovinhos, ainda peguei a lova da Cinderela. Agora eu vim aqui no quintal, que pelo amor. Eu vou apresentar esse quintal pra vocês. Tem um poço ali que eu adoro, que eu amo. Água parada. Hum, vocês tão pensando. O que que vocês tão pensando? Vocês acharam que vocês esqueceram de mim? Que esqueceram de mim? Tá bom. Essa pandemia aí fizeram esquecer de mim? É. Ai, tá bom. Fizeram até o meme. Colocaram um denguinho lá, um mosquitinho lá pra ir embora. Aqui que eu fui. Fui não. Fiquei bem na miúda. Eu tô aqui. Eu amo vocês. Eu sei que vocês também me amam. Principalmente no verão. Tá? Pois então eu vou ali, ó. Eu tô vendo um pocinho ali. Hum, que eu adoro. Venha comigo. Então, eu vou apresentar pra vocês. Olha aqui que eu encontrei. Olha, uma caixa. O pessoal foi bem inteligente. Colocaram essa caixa aqui, olha. Olha. Tá vendo? Pra pegar a água da chuva. E esqueceram de tampar. Isso aqui é tudo que eu gosto. Eu amo isso aqui. Ah, esses chinesinhos aí acharam que ia me dar um sabe? Isso que fazer o pessoal esquecer de mim. Mas eu não esqueci. Não. Não esqueci. Tem mais coisas aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha aqui, ó. Olha. Olha só quanta sujeira. Quantas garrafas. Eu adoro isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Pra eu colocar meus ovinhos aqui. Ah, é dois paletos. Olha só quanto saco plástico. Olha. Olha. Olha pra vocês verem. Olha. Tá vendo? Nossa. Isso aqui é uma chuva de vento. Isso aqui, ó. Enche. Alarga tudo isso aqui. E aí? Ah, mesquitinha, eu tô aqui. Pra socorrer todo mundo. Como eu amo essas coisas. Eu amo, eu amo, eu amo. O pessoal tá pensando. Vai pensando. Vai pensando. Vai pensando que eu esqueci de vocês. Vai pensando. Olha aqui o que eu tô aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um poço. Mas olha aqui. Olha. Isso aqui. Eu adoro isso aqui, ó. Ó, ó. Eu entro aqui dentro. Eu coloco meus ovinhos aqui. Hahahaha. Nossa, como esse pau é inteligente. Nossa, como eles... Me gostam de mim, né? Olha, olha aqui Garrafa cheia d'água Olha aqui, tá vendo? Ó, ó, ó Garrafa com água Olha lá, ó É tudo que eu amo, tudo que eu gosto Olha lá, olha aqui Aquilo ali, ó, ó, tá vendo? Olha, olha Isso aqui eu amo, isso aqui É por isso que eu amo Brasil Uau Hum, estou no paraíso Da dengue Olha quantas plantas Hum Com certeza Vou encontrar muita água Parada nos vasinhos Xiii 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 Mil vezes Xiii Não tem um vazinho Sequer com água parada Hum Está tudo sequinho Detesto lugar limpo e organizado Hum Tive uma grande ideia Eu vou entrar nos apartamentos E com certeza vou encontrar o que procuro Eu vou entrar nos apartamentos Eu vou ver se eu acho alguma coisa parada Um potinho de água parada Quem sabe, né? Hum Porque senão Eu sou obrigada a voar para o outro lado Porque vocês sabem, né? Eu não rodo só o Brasil Dá licença Que eu vou entrar Quando você invadir os apartamentos É pra agora É só esperar O que eu vou fazer 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 Eu vou fazer O que eu vou fazer Achei Achei Ah, mas está limpinha Eu não gosto Eu não gosto Gosto de água parada Mas faz um tempo Essa parece que vai postar hoje Então tá Eu não gostei daqui Não gostei daqui É muito organizado O povo daqui é muito organizado Pessoal Pra vocês não esquecerem o meu nome Eu vou escrevê-lo, tá? Então tá A É É É É É É É É É Egito, a é de Egito. Aqui, mosquitona, tá? Tá? Acho que é isso aqui, o meu nome é de Egito, acho que é isso aqui, fechou? Pois então agora eu vou dar umas procuradas por aí, porque aqui eu não gostei, sinceramente o povo aqui é muito organizado, o pessoal é muito organizado, limpíssimo, limpíssimo, eu gosto de bagunça, eu gosto de água parada, fala sério, eu sou simpática, não sou, esse aqui é meu nome certo, tá bom? Então é o seguinte, vocês podem me convidar que eu vou até a casa de vocês, eu não faço cerimônia, vou na casa de rico, de pobre, de todas as pessoas, né? É só vocês me convidarem, aliás, não precisa nem me convidar, só deixar um potinho de água parada, esqueci de ir lá no cantinho, que quando menos eu espero, eu tô lá, zzzz, zzzz, ando na sua casa, hum, agora eu me vou, que tem mais lugares ali que eu fiquei sabendo que tem um monte de água parada, zzzz, tô doida pra pôr meus alvinhos, zzzz, até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau!